Queremos calcular 1 quarto mais 3 quintos menos 3 décimos. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver este exercício sozinhos. Muito bem, assumo que já tenham tentado. Vamos lá resolver isto juntos. A primeira coisa que vos saltará à vista é o facto de terem várias frações para adicionar e subtrair, mas todas têm denominadores diferentes. Para as podermos adicionar e subtrair, temos de as reescrever. De modo a que tenham o mesmo denominador. Então, o que temos de fazer é encontrar um múltiplo comum de 4, 5 e 10. Como já vos tenho dito, podemos usar qualquer múltiplo comum, mas torna-se mais fácil se for o menor múltiplo comum ou o mínimo múltiplo comum. Uma forma de encontrar o mínimo múltiplo comum consiste em pegar no maior destes denominadores e procurar, entre os seus múltiplos, um que seja divisível pelos outros dois. Por exemplo, podemos começar pelo 10. 10 é divisível por 5, mas não é divisível por 4. Então, podemos passar ao 20. 20 é divisível por 5 e por 4. Então, o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 10 é 20. Então, vamos reescrever todas estas frações, mas com o denominador 20. Comecemos por 1 quarto. Para reescrevermos 1 quarto com o denominador 20, que número teremos de colocar no numerador? Para passarmos de 4 para 20, tivemos de multiplicar por 5. Então, temos de fazer o mesmo ao numerador. Temos de o multiplicar por 5. 1 vezes 5 é 5. 1 sobre 4 é o mesmo que 5 sobre 20. 4 é 4 vezes 1. 20 é 4 vezes 5. Depois, vamos ver o que temos de fazer a 3 quintos, para o reescrevermos com o denominador 20. Para transformarmos o denominador 5 em 20, tivemos de o multiplicar por 4. Portanto, também temos de multiplicar o numerador por 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. E agora, vamos subtrair 3 décimos, mas como podemos reescrever esse número com o denominador 20? Para passarmos de 10 para 20, tivemos de multiplicar o denominador por 2. Por isso, para que a fração seja equivalente, também temos de multiplicar o numerador por 2. Então, 3 vezes 2 é 6. E quanto é que isto vai dar? Agora, temos 5 vinteavos, mais 12 vinteavos, menos 6 vinteavos. Quanto é que isto vai dar? Podemos ver isto de diferentes maneiras. Podemos dizer que isto será 5 vinteavos, mais 12 vinteavos, menos 6 vinteavos. Menos 6 vinteavos. Ou, também podemos pensar de outra maneira, como eu escrevi aqui. 5 mais 12, menos 6, tudo isso sobre 20. Este é o número de vinteavos que teremos. Então, quanto é que isto dá? Tudo isto vai ser igual a... Imaginem que estamos a contar vinteavos. 5 mais 12 é 17, menos 6 dá 11. Então, dá 11. 11 vinteavos. Tínhamos 5 vinteavos, adicionámos 12 vinteavos e subtraímos 6 vinteavos. E isso dá 11 vinteavos. Vamos resolver mais um exercício destes, só para consolidarmos a prática. Aqui temos 4 nonos, menos 1 sexto, mais 1 terço. Como anteriormente, desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício. Agora, vamos tentar reescrever estas frações, mas com um denominador comum. Para encontrar um denominador comum, tenho de encontrar um múltiplo comum de 9, 6 e 3. Como fiz há pouco, o que posso fazer é começar pelo 9. Vamos lá ver. 9 não é divisível por 6. É divisível por 3, mas isso não basta. Preciso de um múltiplo comum de 9, 6 e 3. E o mais pequeno possível. Vamos lá ver o próximo múltiplo de 9. É o 18. E 18 é divisível por 9, claro, por 6 e por 3. Então, vamos usar o 18. Vamos reescrever as frações agora com o denominador 18. O que temos de ter no numerador para reescrever 4 nonos com o denominador 18? 9 vezes 2 é 18. Foi isso que fiz ao denominador. Então, também tenho de multiplicar o numerador por 2. Então, fica 8 sobre 18. Como fica um sexto se tiver o denominador 18? Bom, para passar o denominador 6 para 18, tive de o multiplicar por 3. Então, também temos de multiplicar o numerador por 3. E 1 vezes 3 é 3. Por fim, mas não menos importante, como fica 1 terço se o quisermos reescrever com o denominador 18? 3 vezes 6 é 18. Por isso, 1 vezes 6 é igual a 6. Ou também podemos ver de outra forma. Quanto é 1 terço de 18? É 6. Quanto é 1 sexto de 18? É 3. 4 nonos de 18. É um pouco mais difícil de calcular de cabeça, mas dá 8 dezoito avos. Seja como for, já reescrevi estas frações e usei as cores correspondentes. Então, isto aqui em cima é exatamente o mesmo que 8 dezoito avos menos 3 dezoito avos mais 6 dezoito avos. Então, quanto é que isto dá? O denominador será 18. Se tivermos 8 dezoito avos menos 3 dezoito avos dá 5 dezoito avos, mais 6 dezoito avos dá 11. 11 dezoito avos. E já está.